Agora a gente vai ver o vídeo atualizado, fevereiro, das lojas Honda, no canal do JC das Motos, beleza? Lembrando que esse vídeo, em nenhum momento, é uma crítica a ele, beleza? É a precificação. Ele tá fazendo o trampo dele, ele é vendedor e tá ganhando o peixe dele, tá ligado? Mas... Vocês sabem que aqui, além de ser um canal de notícia, a gente é um canal de opinião também, né? Então é isso mesmo, a gente vai falar e que se lasque, meu. E é isso aí, tamo junto. Um abraço pro JC, tá? E é nóis! Lembrando que você precisar de fazer um seguro, Moto Zero KM ou usada, whatever, meu amigo. Faça o seguro, ó, corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias. Sou um de seguros, é a maior corretora de seguros do Brasil. Então, ó, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bora, vamos ver o vídeo dele aqui, então. Vamos lá, minha galera, tô aqui com a tabela atualizada aí, pós-carnaval. Teve uma quedinha nos preços, bora ver como é que tá tudo aqui. Já começando aí pela Pop... Uh, rapaz, já vai começar daquele jeitão, né? Aquele jeitão gostoso, aquele jeitão legal. ...2024, essa daqui tá no valor de 12.990. É o preço da nossa linda Pop 110i. Linda, linda Pop 110i. Doze barãozinhos, 12.990, né? E aí também tem o preço da Bi 110, Bi 110... Rapaz, segura, que essa aqui... Não, a 110 ainda... É, galera, vamos lá, ver o preço aqui, ó. Versão 2024, 15.790, preço da Bi 110i... Meu pai do céu, cara. Quinze barãozinhos. ...2024. Não tô vendo a Bi 125 aqui, mas passar o preço também, né? No caso da Bi 125, 2024, tá no valor de 19.590. Ô, louca! 19 barãozinhos, velho. Não, não é possível, né? Bora! Joga no peito! Exatamente! Tamo segurando aqui, lá ele, lá ele tamo segurando, né? Boa! Deixa o gato no pente. Deixa o gato no pente aqui. Cês tão ligado, né? Tô chogado no pente aqui, porque... Ô, tô vendo que daqui a pouco só é o rapero. Bi 110, preço de crosser, de Chopper Road. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o JC das motos. Tô sempre trazendo o preço atualizado das motos pra você. Vou partir agora pra aquela categoria que é a mais vendida do Brasil, tá aí? CG 160. A motinha da chapa, ó. Vamos ver quanto que é a motinha da chapa? Bora, vamos fazer um lanche, hein? Segura, dá uma segurada aí, lá ele. Começando pela CG 160 Start. Start. Isso daqui é o seguinte, galera. Tá aí no valor de 19.290, é o preço da... Rapaz, não tem condição não, velho. 19 barão, calma aí. Não. Respira, respira. Difícil, cara. Rapaz, 20 mil, velho. Não, gente, agora é sério mesmo. Não é querer desmerecer não, mãe. O que que tem nessa moto aqui que fala em 20 mil, velho? Sério mesmo. Vamos fazer um cálculo aqui, né? Quanto que custa o motor, né? Zero desse aqui. Vamos chutar uns 3 mil, vai, o motorzinho desse aqui. Chutando assim, bem alto, né? Motorzinho, assim, quanto que é o motor zero mesmo, o motor? As rodinhas aqui, o par, eu acho que é mil, né? O mil se compra o par. Os pneus não dá 600 conto. O banco, pô, o tanque, não é possível, velho. Não é possível que tenha 20 mil aqui. Em 2020, quem achasse que o Sergiu chegaria em 20 mil, seria internado no hospício. Chegamos lá, é verdade, cara? Que que é isso? Não tem que acontecer isso aqui, não. Mas, enfim, vamos continuar. Sabe o que que muda da Titã? Alguma coisinha no painel e a cadenagem do tanque em relação à fã, né? Só que muda. E os caras já socou dois contos de aumento. Que é Brasil, meu amigo. Que é Brasil, né? Peraí, eu preciso de maiúma, gente. O Salvador está 36 mil. Deus é mãe, eu sou mais a Titã do que a Dominar 400, pessoalmente. Porra, porra. Outra também da categoria CG é a Cargo. A Cargo. A gente dá uma olhadinha. Mas, o valor dela, qual é? Cargo 160, está no valor também aí de R$ 21.090. R$ 21.090 é o valor da Cargo 160. E, Jota C, se eu quiser eu posso comprar uma Cargo ou só a empresa que pode comprar Cargo? Não, você também pode comprar a sua Cargo tranquilamente. A categoria que eu ainda tenho para passar para você aqui, ó. Tem aí a da linha da Scooter. Tem aí a Elite, a PCX, a ADV. Tem também aqui uma linha mais estreia, que seria ali onde tem a Saara. E também a linha da CB, onde tem a CB300. Então, vamos seguindo. Ah, sim, aproveitando. Deixa o like aí, ó. Essa aí é a que a minha esposa tem, ó. Meu sogro, eu acho que pagou R$ 14.090. R$ 14.090. Eu acho que foi R$ 14.090 que ele pagou. Deixa o like para o YouTube e está recomendando esse vídeo para mais pessoas. Dá essa moral aqui para o canal. Me dá essa força para continuar trazendo esses conteúdos para vocês, né, galera? Mas, bora ao preço em si. A Elite 125, 2024, está no valor de R$ 16.790. R$ 16.790. R$ 17.090, velho. Detalhezinho, a Elite 125, ela está aí com a promoção dela. Quem for pegar ainda, ainda tem as últimas unidades aí na cor vermelha, versão 2324, e está no valor de R$ 14.990. Essa daqui mesmo, ó, galera, sendo 2324, você pagando R$ 14.990, você já leva ela aí. Inclusive, já vai levar em placada. E aí, estando interessado, já sabe, chama aí no WhatsApp. O que será, né? Deu uma empacada na loja, não sei lá. Primeiro link da descrição. Outra moto que está em promoção também aí é a PCX e a DV150. No caso da PCX, ó, PCX você tem a versão CBS, ABS e DLX. A PCX, a CBS, está no valor de R$ 22.190. A ABS, que é aquela branca, está no valor de R$ 24.390. E a DLX, que é aquela versão ali azul com marrom, está no valor de R$ 25.390. Ô, louco! Nossa, calma aí, né? Calma aí, que essa aqui foi demais, viu, galera? Porra! Ai, eu vou começar a cantar junto com o gato. Sobre a promoção, qual é a promoção? Vamos lá, ó. PCX 160. Ai, promoção? Não, peraí. Peraí, peraí. Pô, que preço ali é fora da promoção. Agora é a promoção, vamos ver. Essa, essa ADV 150 é barril, meu irmão. Essa, cara, PCX 25.000, cara, pelo amor de Deus, velho. 25.000 não tem, não tem condição. Putz, velho. Emplacamento é o mínimo que eles estão dando aqui. Não é possível, não, velho. Versão 2024, está no valor de R$ 29.990. E se você pegar a versão 23.24, está no valor de R$ 27.990. Ô, gente, peraí. Deixa eu voltar. Não é possível que eu fiz isso aqui não, velho. Corre, corre. Vamos ver. A ADV 150, no caso da ADV 150, a versão 2024, está no valor de R$ 29.990. E se você pegar a versão 23.24, está no valor de R$ 27.990, já emplacada. Putz, aqui. Rapaz, R$ 30.000 numa scooter de 150 cilindrada, velho. Meu pai do céu. Caraca, bicho. Nossa, cara. Agora que eu estou torcendo mesmo para os caras mudarem essa lei Ferrari mesmo. Porra, que que é isso, velho? Nossa, que absurdo. Mano, isso aqui beira o ridículo, velho. Beira o ridículo. O JC me perdoe. Cara, é ridículo. A lógica que você trabalha é ridícula. O preço, JC, pelo amor de Deus, é ridículo. Meu Deus do céu. Uma escuta de 150 cilindrados, R$ 30.000, velho. Mudou alguma coisa? Mudou porcaria nenhuma na moto. Meu Jesus. Que que é isso, cara? Num beira extremamente... Cara, nossa, velho. Que que é isso? O pior é que vende. É verdade. O pior é que sempre tem um lá, um filho de Deus, que vai e vai pagar R$ 30.000. Cara, numa escuta de 150 cilindrados. Gente, a gente... Rapaz, há uns anos atrás isso parecia doideira se fosse cogitado. Estamos vivendo. Cara, eu acho que de todos os... A Saara, R$ 38.000 é ridículo. Mas uma ADV R$ 30.000, rapaz, isso aqui me surpreendeu, bicho. Quanto que vai ter a Saara? E agora eu... E é, é promoção, é preço de promoção ainda. Aqui no showroom pra você dar uma olhada. Mas tem alguns em stock e também a Honda, ela tava de férias coletivas e já acabou. Tá começando a mandar novamente essas motos pra gente. Moto que a gente não tem exatamente a pronta entrega na loja. Tá chegando com cerca de 10 dias, 15. Então tá bem tranquilo, nada de fila de espera. Vocês estão ouvindo aqui, né? Vocês estão ouvindo aqui, né? Não tem fila de espera. Por que será, meus amigos? Por que será que não tem fila de espera? Cadê o sucesso eminente que a moto ia fazer? Nossa! Cadê os criadores de conteúdo? Nossa, aqui temos que agradecer o posicionamento da Honda Brasil. Cadê o posicionamento da Honda Brasil? E Saradei lá ele, né? Porra! E aí, inclusive, motos que a gente não tá vendo aqui agora seria aí a da linha CB, que tem a CB300, né? CB300 Twister, CBS, no valor de R$ 28.990. Já a versão ABS, tá no valor de R$ 29.990. Meu pai. Ontem mesmo, tinha um cliente me perguntando essa CB300 tá saindo a quanto aí no consórcio? E aí, o motito aí tava saindo praticamente o preço de... Cara, R$ 30.000,00 uma CB300. Mano, o preço da ADV, velho. É o preço da ADV. E o peão ainda entra no financiamento. Os R$ 30.000,00 vai para uns R$ 40.000,00 numa Escuda R$ 150.000. Jesus, ah, vai para mais, ô Silva. Putz, velho. A Twitch é mais barata que uma Escuda, exatamente. Nossa, caramba. Tá compensando tanto a vista quanto no consórcio. Seguindo na linha CB, tem aí a CB500F, no valor de R$ 47.990. A CBR650R, no valor de R$ 64.990. E a CB1000R, no valor de R$ 90.290. Agora vamos partir aí para a linha 3, que tem a Sahara, né? A Sahara, Sahara. Joga, joga, segura aí. Segura aí, Gizimaro. Ó, na lista aqui, vamos começar pelo preço da Abroi 160. A Abroi 160, 2024, tá no valor aí de R$ 24.990. Meu Deus. A XRE1902024, tá no valor de R$ 26.990, independente da cor dela. Meu Deus. Tem também a CB500X, que tá no valor de R$ 50.990. E a NC750X, no valor de R$ 61.690. Você tá maluco. E agora essa daqui, que é a sensação do momento, né? É a preferência do momento. É, a sensação do momento. Isso aí no preço de aviso. Ó, cara, pelo amor de Deus, velho. Não, o gado já tá no pente, relaxa. Relaxa, que o gado já tá preparado aqui. Se o cara quer escutar R$ 30.000, pega uma X-Mars 350, uma City com R$ 300 por R$ 32. Cara, uma DV por R$ 30.000 é inadmissível, bicho. Essa da galera é a sensação do momento e tá demais, velho, tá demais. Tá demais. Ó, são três versões. Tem aí a simples, a standard, que é essa daqui que vocês estão vendo. Lembrando que a standard pra Rally só muda a cor, viu? Não muda mais porcaria nenhuma. Mas mesmo assim, os caras socam quase R$ 1.000 de ágio. Fica vendo. Tem também a Rally, que é aquela vermelha. R$ 1.000 não, né? A diferença. E tem a Adventure, que é essa daqui completona. No caso da DK, a standard, ela tá no valor aqui de R$ 34.990. A Rally, ela tá no valor de R$ 35.990. E essa daqui, qual o valor que ela tá, JC? Ó, tá aqui como vocês podem ver. Essa é de Test Ride. Mas vamos ao preço dessa versão aqui da Saara, a Adventure. Ela tá no valor de R$ 36.990, ao preço da Saara. Baixou, hein? Abaixou, hein? Vocês lembram que teve um vídeo dele aí que ele tava vendendo a R$ 38.000? Vocês viram que abaixou? Por que será que abaixou? Abaixou. Caiu milão no preço, né? Tava R$ 36.000. Mas, cara, pelo amor de Deus. Saara Adventure 2024, R$ 36.990. Não, vai continuar sem fila. É, exatamente. Depois da Páscoa, vai abaixar mais. Abaixou porque não tá vendendo. É, exatamente. Vocês lembram daquele vídeo? É, um abraço pro JC, né? Mas tem um vídeo que a gente reagiu. Que ela, inclusive foi o vídeo que bateu R$ 80.000, né? R$ 80.000, lá. A Saara financiada 100%. E essa mesma Saara tava, eu acho que R$ 37.000... Ou tava R$ 38.000? Não lembro agora. Acho que tava R$ 37.000, né? Já abaixaram R$ 1.000. Por que você acha que abaixaram R$ 1.000, gente? Promoçãozinha de respeito, exatamente, cara. Exatamente.